Pessoal, vamos falar de uma operação da Polícia Federal que está dizendo que traficantes estão usando Bitcoin para lavar dinheiro. Isso é um ponto preocupante. Eu vou falar em seguida por quê. Essas duas notícias que eu vou falar aqui foram sugeridas pelo Rodrigo Reimer. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Você já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Então, essa notícia aqui não é nenhuma grande novidade. A gente sabe que isso já acontece há bastante tempo. O grande problema disso daqui é que certamente isso vai ser usado para a tentativa de controlar o Bitcoin. A Polícia Federal está investigando uma quadrilha do PCC, o primeiro comando da capital, não é o Partido Comunista Chinês. É o primeiro comando da capital, é uma facção criminosa lá de São Paulo e coisa e tal. Segundo eles, estão lavando dinheiro em exchanges através de Bitcoin. Olha, isso é uma coisa curiosa de ver isso daí, porque você trocar simplesmente a moeda não é dizer necessariamente lavar dinheiro. Lavar dinheiro você tem que dar uma origem lícita àquele dinheiro que está sendo gerado. E na rede Bitcoin, isso é uma coisa complicada. Por exemplo, tem essa reportagem aqui mais antiga, que mostra, isso aqui é de 2019, essa reportagem não é nova, que o primeiro comando da capital estava minerando Bitcoin. Olha só, várias máquinas de minerar Bitcoin aqui. Cada maquininha dessa aqui custa uma grana, meu amigo. Custa caro pra caramba uma zique dessas aqui. E pior, é difícil você comprar. Você não acha pra vender nem que você queira, nem que você tenha dinheiro pra comprar ela. E de qualquer forma, não vale a pena aqui no Brasil, porque a gente já falou a questão da energia elétrica. A energia elétrica que ela gasta dá mais do que você ganha de Bitcoin com ela. Então não vale a pena minerar Bitcoin no Brasil, a menos que você tenha uma geração elétrica própria, que seja muito barato, ou seja, você tenha uma energia elétrica muito própria, ou, como não deixa de ser comum em algumas favelas aqui no Rio de Janeiro, você tenha um gato de energia. Você não pague a energia elétrica. Nesse caso, a coisa toda se torna viável, porque o que você vai receber aí é só lucro. Só tem o preço do investimento no equipamento. Então repara que já em 2019, eles acharam esse monte de máquinas a zique do primeiro comando da capital, do PCC, lá de São Paulo. Agora repara, você não pode usar isso pra lavar dinheiro, porque as moedas geradas na mineração, elas são geradas mesmo, elas são lícitas. São criadas no processo de mineração. Você não tem como ocultar dinheiro de fora nisso daí. O máximo que você pode dizer é usar isso daí como desculpa pra pergunta, por que você tem tantos Bitcoins? Ah, eu minero. Pode ser. Enfim, esse tipo de coisa aqui é muito difícil, na verdade, você lavar dinheiro com Bitcoin justamente pelo fato dele ser uma moeda que tenha as transações todas registradas. Eu não sei como que está essa investigação, a gente não tem detalhes, mas eu sei que fatalmente esse tipo de coisa vai ser usado em algum momento no futuro pra tentar justificar controle sobre o Bitcoin. E é por isso que é muito arriscado você manter Bitcoins em suas corretoras. Repara que a Polícia Federal travou não sei quantos bilhões de movimentações suspeitas nessas corretoras. Isso daí, veja, é suspeito, estão investigando ainda, não sabem se é alguma coisa ruim. Eventualmente você pode ter comprado Bitcoin de alguém que é ligado a esse pessoal. Então realmente é complicado você acabar se envolvendo nesse tipo de coisa mantendo o seu dinheiro em corretoras. Por outro lado, se você mantém os seus Bitcoins na sua carteira, seja uma hard wallet, seja uma carteira no seu PC, você evita esse tipo de problema, porque no final das contas, está na sua máquina, não tem como a polícia tirar esses Bitcoins de você. Bom, é possível a lavagem de dinheiro com criptomoedas? Possível é. Você tem um monte de maneiras de fazer isso. Mas tem várias criptomoedas muito melhores que o Bitcoin pra fazer isso. Monero, por exemplo, é muito melhor que o Bitcoin. E cabe ressaltar um ponto importante aqui pra gente, pra nós que somos libertários também, que é a questão de que, olha só, venda de drogas não deveria ser crime, é crime abstrato. Não tem nada de errado em você vender substância se a pessoa quer comprar. É errado se você obriga alguém a usar droga, se você comete algum outro crime para obter a droga, enfim, se você fere a propriedade privada de outras pessoas pra ter a droga, ok. Aí é errado. Mas vender a droga em si não é errado. Quem causa a existência de grandes quadrilhas como o PCC e coisa e tal é justamente a proibição do Estado. A gente explicou esse fenômeno no nosso vídeo sobre por que liberar as drogas, ou por que proibir as drogas também lá no Ancápsio Clássico. O que acontece é, quando você torna essa atividade ilegal, você aumenta o risco dela. Uma atividade de alto risco automaticamente tira o pequeno traficante da jogada. A pessoa que vendia sozinha e coisa e tal, ela não consegue mais trabalhar nesse mercado porque ela tem um risco grande de ser pego pela polícia, de ser atacado e coisa e tal. No final das contas, isso causa a criação de grandes cartéis. O que causou a criação desses grandes cartéis é justamente a proibição, o que impede o pequeno. Se você tira a proibição, automaticamente volta a ser viável uma pessoa sozinha comprar droga e vender aqui. Pronto, acabou. Isso mina os grandes cartéis porque os grandes cartéis têm um custo muito grande. Eles só conseguem viver justamente porque o pequeno traficante é proibido pelo Estado. É inviável pela proibição. Então, essa violência toda do PCC, na verdade, é culpa do Estado, da proibição das drogas. Tinha que liberar isso daí. E, é lógico, o outro argumento muito forte que você tem contra esse tipo de coisa de dizer que Bitcoin é usado para crime e coisa e tal é a constatação de que, na verdade, não. Porque se tem corretora envolvida, significa que está trocando Bitcoin por real. Então, na verdade, o real também está sendo igualmente usado para lavagem de dinheiro aqui. Não tem essa coisa de, ah, mas está usando Bitcoin para atividade criminosa. Não, não existe isso. Real, moeda de papel, dólar principalmente, ainda é a moeda mais usada por atividades ilícitas no mundo todo. De qualquer forma, não tenha dúvida. É o que eu já falei várias vezes aqui. Em algum momento, o governo vai querer proibir o Bitcoin. Vai usar como justificativa ou que gasta muita energia, ou que é usado pelo crime, ou que tem algum outro problema XYZ, não interessa. Vão botar umas notícias ruins, assim, de traficante matando gente por Bitcoin, não sei o que lá. No final das contas, vão proibir. Não tem problema. A grande vantagem do Bitcoin é justamente essa. Os países que proibiram acabaram vendo o valor do Bitcoin crescer. As pessoas acabam correndo ainda mais para o Bitcoin, mesmo ele sendo proibido. Não tem como. É uma tecnologia resiliente, antifrágil. Então, no final das contas, meu amigo, não vejo a hora do governo usar essas desculpas aí, proibir esse troço mesmo. É melhor, já vai pro lado libertário da coisa direto. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.